Porque agora, olha a felicidade que eu tenho de receber aqui, o grande cantor Jesley Joy. Ele que vai falar do lançamento do novo videoclipe. Ah, está sensacional, a música está maravilhosa e é uma grande honra poder recebê-lo. Jesley, banda, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde pela oportunidade de estar aqui, né, trazendo um pouco do nosso trabalho. Maravilha, apresenta para nós aí a sua banda. Esse aqui é o Lucas, Lucas Silva, tem nos acompanhado aí. E o Luan, nosso tecladista. Fala um pouquinho desse novo trabalho, esse novo videoclipe. Deu muito trabalho? Deu bastante trabalho, né, porque a gente já estava um tempo, bastante tempo sem gravar. E aí a gente voltou às ativas aí, a gente conseguiu fazer esse trabalho lá em Goiânia. E teve o deslocamento, teve toda a correria, mas Deus abençoou, deu tudo certo, né. E você, evangélico, é cantor gospel, conta para a gente dessa sua carreira, levando não só a música, mas também a evangelização por onde você vai. Isso, né, eu acho que o objetivo maior nosso é isso, né, levar a palavra de Deus através de cânticos, de louvores, né. Então já desde 2014 nós estamos aí no Ministério. Acho que ainda é o início, né, da nossa caminhada, mas a gente já trilhou grandes coisas e a gente tem grandes coisas ainda para levar através da canção. Vamos ouvir um pouquinho ele, Jazzley Joy, ao vivo, na TV Rio Verde. Vamos lá. Ele tem cabelos brancos, olhos de fogo a brilhar. Ele vem com línguas de fogo, vem sobre nós incendiar, incendiar, incendiar. Incendiar, incendiar, incendiar. Incendiar, incendiar. Que o fogo vem incendiar. Enquanto eu tiver forças para buscar, eu vou queimar. Haja lenha, haja fogo. Pra queimar, haja lenha, haja fogo. Pra queimar, haja lenha, haja fogo. Pra queimar, haja lenha, haja fogo. Oh, 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 oh Buscar, eu vou queimar. Que voz maravilhosa, que afinação. Grande cantor Jesley Joy, arrebentando a boca do balão e cantando ao vivo aqui. Ele que é da Igreja Videira. Mandou um abraço a todos os membros da Igreja Videira.